MÚSICA 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 Vamos cantar o que? O canto da vitória Vencemos a batalha Toda a mão contra nós perecerá O nosso general é Cristo Contigo nos seus pãos Nos desistirá O nosso general é Cristo Contigo nos seus pãos Nos desistirá Vindo Messias Nós achamos sim isso A chave da vitória Que nos leva a possuir A terra prometida Vamos cantar o quê? O canto da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha Toda a mão contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Nenhum inimigo nos desistirá O nosso general é Cristo Seguimos os teus passos Se o inimigo nos desistirá Se o inimigo nos desistirá E o inimigo nos desistirá E o inimigo nos desistirá Música Legenda por Sônia Ruberti